Pessoal, eu sou Jorge Luiz Pelissom, RTV da Climate aqui. E aí, gente? Nossa colega Jéssica. Estamos aí vindo o pessoal para o Vale do Silício, em São Francisco. São Francisco, lá vamos nós! Ajudar a organizar a informação e levar para o produtor, assim, informações importantes para o dia a dia do negócio. Música Entrando aqui agora. Universidade de Santa Clara, muito tranquilo. Foi terça-feira onde nós vamos participar, uma aula. Uma aula sobre as principais inovações aqui do Vale do Silício, gente. Vai ser bem legal e acompanhe com a gente, tá? Música Aprender um pouco mais de tecnologia aqui no Vale do Silício, de digital, tools. Vambora, pra frente. A expectativa é aprender um pouquinho sobre a agricultura americana e as novidades aí, aqui no Vale do Silício. Fala pessoal do FieldView TV! A gente tá na Google! Nosso colega Gabriel. Sou de Tapetininga, sul de São Paulo. É isso aí, estamos aqui fazendo a visita no Google. Conhecendo aí diversas empresas aí de tecnologia. Hoje tivemos também uma visita na Universidade de Santa Clara. Aprendendo um pouquinho aí das novas tecnologias aí, no que diz respeito à agricultura digital. Pessoal, um dos símbolos mais marcantes de São Francisco é a Golden Gate. Mas além da Golden Gate, que é a principal ponte, São Francisco tem uma outra, que é a maior ponte em extensão do mundo. E a Autodesk foi a empresa que projetou essa ponte. Continuando aqui na Autodesk, eu tenho aqui na minha mão um tênis que foi impresso numa impressora 3D, que você pode ter na sua casa no futuro. Imagina a impressão 3D, Jéssica, para a questão nossa da agricultura. Quebrou uma peça de uma coletadeira, quebrou uma peça de uma coletadeira. Você pode pegar e imprimir na tua fazenda. Essa peça, sem precisar esperar chegar de uma fábrica. Eu tenho um modelo dessa peça e eu vou poder imprimir na minha casa. Nós estamos aqui na Autodesk com o Luiz Marcio. Luiz Marcio, o que você está achando dessa imersão no Vale do Silício? A impressão que a gente tem é que, por mais evoluído que nós estejamos, nós estamos só começando e nós temos grandes passos para dar. Essa viagem com o climate, com o field view, está servindo para abrir horizontes, demonstrar para nós o quanto de oportunidades e de crescimento nós teremos nos próximos anos. Muita coisa a gente nem imaginava que existia. Vim aqui para o Vale do Silício e poder ver essa realidade, esse presente aqui que para nós é um futuro não tão distante. Essa oportunidade que a gente tem aí de levar isso para o nosso país e transformar realmente o nosso país em uma potência.